Ó pessoal, atenção! A Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Ester, autorizou 520 vagas para novos concursos em quatro ministérios. De acordo com o documento divulgado no Diário Oficial da União, são estes os órgãos contemplados. Então serão 370 cargos para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 60 cargos para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 60 cargos para o Ministério do Planejamento e Orçamento e 30 cargos para o Ministério dos Povos Indígenas. O prazo máximo para a publicação dos editais é março de 2024, mas lembrando que se os concursos autorizados aderirem ao concurso unificado, aí esses editais podem ser publicados antes. Então, para saber mais informações sobre essa notícia, é só correr para o nosso blog e o link está aqui abaixo na descrição.